DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Sem problema pra vida bandida, sem bandido dando uma desperto Cola é merda, telo meu castelo, tu cubiça caixa de tesouro Jete todo de ranger ou revelar, tá blindada pra inveja não beirar Niquilada se tu quiser tretar, tu chamando atenção lembrou de mim Lembrou, 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 lembrou de mim Era eu lá na praça mineirinha, todo mundo chamava eu de Naldinho Agora tu lembrou, lembrou de mim Um bandido de bandido de mil e cem, céus é a cor da puma costa vento Meus brilhantes são um jogo de luz, e por eles elas estão descendo Sempre eu acho que elas não colapam, por isso que vão morrer me querendo Sempre eu acho que elas não colapam, por isso que vão morrer me querendo Pode invejar, pois sei que tem talento, por isso que não colaco minha gangue Eu me apresento tipo o Silvio Santos, aviãozinho eu já tinha o que sonho O JP vende tudo que não existe, na tua cabeça que fica parada Cês não conseguem ver a minha grife, pois sabem que nunca vai tá do lado Pois sabem que nunca vai tá do lado, o mineiro dominando em São Paulo Cheio de tona e uma dama em Osas, garagem cheia de moto e de carro O verdadeiro vai tá do meu lado, fortaleceu vai ser fortalecido Conta os intrigas e aos falsos amigos, juro não vai passar despercebido Tá me engorando, olho bem nos ouvidos, no calibre que tá bem atirado Tá me livrando de falsos sorrisos, e protegendo a família é perigo Por isso que eu peço a Jesus Cristo, todos os dias olho pro meu filho Prometo não usar mais o gatilho, eu tô a voar atrás do meu sonho Ser o comércio importa exportação, fatura 170 milhão Porque tá na minha conta até hoje, logo menos tenho 500 som Sei aproveitar bem esse meu dom, é um dom raro, me paga um milhão Tira o meu mano aqui desse mundão, mãe não trabalha pra ninguém mais não Tudo por conta da minha profissão, mas foi Jesus que me deu esse dom Por isso que sou de outro porta-voz, és o Náudio e o Guerreiro de Hebrão Só porque tô de naveira veloz, fala que afastei dos aliados É sem dar até igual parar de vexame, que os aliados tá tudo do lado Eles também tava aí do seu lado, o diferente é que não me vejaram Eles também tava aí do seu lado, o diferente é que não me vejaram Se me vejar é igual do pau no gato, não passa pra num par nem um safado Não ser folgado pra não ser cobrado, cê tá até vendo irmão tome cuidado As coragens ou tá tudo instigado, caçando um que deve pro diabo Pois foi pra ele que tem trabalhado, não acha que vai ser de outro jeito Tô falando é pra quem tem o diabo, não é pra tu que vive em outro rumo Tá seguindo o caminho do sábio, és o caminho difícil e perfeito Esses podem ficar despreocupados, que o que é de bom pra vocês são guardados Esses podem ficar despreocupados, que o que é de bom pra vocês são guardados Que o que é de bom pra vocês são guardados É o Náutinho, Náutinho da Bicham Náutinho, Náutinho É isso aí DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas É isso aí Música Legenda por Sônia Ruberti